É que vamos estrear um programa novo sobre música sobre os bairros do Rio de Janeiro. Todas as outras vão cantar música nova. Santa Querida, Papacabana, Leblon, Lá, Papabuna. Só nenhum que não tem nenhuma música sobre o Estácio. Então, Noel me diz, Rema, isso não precisa ficar mais triste. Amanhã eu trago uma para você. Ele se foi e no dia seguinte apareceu com essa. Não é querendo? ... ... ...